No Portal Olhar Dinâmico, hoje nos bastidores da Rádio Elite, encontramos aqui o Lourival Ferro e a Virgínia, a Luli de Beto Carreiro, que hoje estão estreando um programa que já é um sucesso aqui na Rádio Elite. Tudo bem, Luli? Tudo bem, minha linda? Muita saudade de vocês. Nossa, amei participar do programa de vocês a primeira vez. Agora estou aqui na segunda, junto com o Lourival Ferro, nesse dia tão especial, estreando aqui nosso programa Sertanejo Elite, aqui na Rádio Elite. Claro, quero agradecer muito a Deus e também aos nossos amigos, Luiz Cancan, Cris e toda a equipe dessa rádio que faz uma grande diferença. Está sendo um sucesso, não é mesmo, Lourival? Estamos orgulhosos de participar. Estamos orgulhosos de participar dessa emissora fantástica, a Rádio Elite. Ao Luiz Cancan, nosso abraço, a Cris da diretoria, nosso abraço, nosso carinho. É um prazer muito grande. E vocês aqui, amigos do coração, a gente adorou estar com vocês. É um prazer estar aqui, fazer parte desse momento de vocês. Lourival, conta um pouquinho pra gente o que vocês estão planejando pro programa, qual é o diferencial do programa de vocês? É, nós queremos mostrar a música Sertaneja. A Rádio Elite é uma emissora que traz uma variedade bastante grande de músicas, mas não tinha ainda um programa específico Sertanejo. E nós tivemos o prazer de ser convidados pra esse programa, foi um prazer muito grande, nós recebemos com muito carinho esse convite e estamos aqui desenvolvendo um trabalho levando música Sertaneja, boa qualidade, música Sertanejas que realmente agradam a todos. E vamos mostrar a música de Virginia Lully, de Beto Carreira, essa moça fantástica. E vamos mostrar minhas composições, pra quem não me conhece, eu sou composor da música O Pitoco, gravada por Teodoro Sampaio, entre outros sucessos que eu tenho por aí. E é um prazer muito grande estar aqui com a Rádio Elite, vocês que podem nos acompanhar, que vai sair muita coisa. Voltou com um álbum novo, daqui mais uns 40, 60 dias deve sair um álbum novo, onde nós teremos grandes novidades, músicas muito engraçadas. E delas eu tenho dois sucessos, com certeza, que vão ser conhecidos pelo Brasil. E é isso aí. Quer dar uma palhinha da música Prisioneiro? Olha, eu fiquei sabendo que eu irei gravar essa música com ele. Essa música fez parte lá, sabe, quando você conhece aquela pessoa que você acha que é seu primeiro amor. Então, música sofrida demais. Essa pessoa cantou pra mim e eu nunca mais esqueci. Mas a fila andou, viu, Bem? Agora só vou cantar, mas não vou lembrar de você. Mais ou menos assim. Ela chegou a ti, de onde veio não sei. Com carinho nas mãos, abriu seu coração e entrou dentro de mim. Me abraçou com um beijo, me deixou de castigo. Nada pude fazer para me defender do seu doce perigo. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Não quero portas abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro pro resto da vida. Coisa boa. Percebeu? Nossa, gente. Muita paixão, né? Muita paixão pro coração só, Negoligo. Igual fala o Dalvan. Mas o pessoal deve consultar o nosso YouTube, né? Vamos dar o endereço aí. Pode passar? Pode também. YouTube, Virginia Lully e Lourival Ferro. O vídeo mais indicado pra vocês é da música Felicidade. Em homenagem aos 10 anos de saudade do meu padrinho Beto Carreiro. Contando aí com a participação do meu amigo Lourival Ferro. Esse clipe ficou sensacional. Adicione a gente no Facebook. Bem fácil, né, Lourival? Virginia Lully e... Lourival Ferro. Gente, também, se você quiser levar na sua cidade, você que gostar, pode fazer uma festa em alto estilo. Ligue pra gente, nossa produção. O telefone é área 19-981-63-1111. Nós vamos levar nossa banda com 8, 10 componentes da área de música e mais um grupo de balé. Temos quatro bailarinas das lindas. E a... Não, você é muito mais que as bailarinas. Você é maravilhosa. E a Lully, filhada de Beto Carreiro, vai estar com a gente lá fazendo uma festa maravilhosa na sua cidade. Com certeza num show inesquecível. E a música do clipe, hein? A música do clipe, verdade, hein? Vamos dedicar ela pra uma pessoa mais que especial. Luiz Cancã. Vem pra cá, vem participar com a gente. Tudo bem, Luiz? Ô, boa noite, Érica. Boa noite, Lourival, Lully. Nós estamos aqui, na verdade, estreando o programa do Lourival Ferro com a Lully de Beto Carreiro. E eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E contrate, leve para a sua cidade, porque a coreografia e o balé é o que vou fazer. Ajuda. Parabéns, parabéns a vocês. Obrigada. Obrigada por receber a equipe do Portal Olhar Dinâmico aqui na estreia do programa de vocês, né? E, Lully, conta um pouquinho pra gente, você que já está acostumada a cantar, né? Agora, ter um programa de rádio, qual é o desafio, na sua visão? Olha, um desafio, assim, é incrível, gente. Eu me soltei mais do que um programa de TV, né, Lullyval? Eu imitei até cachorro, gente, no primeiro programa. Gente, vocês aí que ouviram, né? O Pitoco, na realidade, não deu pra trazer o Pitoco. Aí eu tive que substituir. Vai lá, Lullyval, vai. Vem pra lá. Pitoco atendeu. Tem alguém aí? Nossa. O que que eles estão fazendo, Pitoco? É perfeito. Duplê. Contrate duplê no Pitoco. Essa foi boa. É perfeito, é perfeito. Gente, obrigada. Sucesso. É mais um caso que acontece no Brasil. Não, e a música do clipe? A música do clipe? Ó, o clipe, o clipe. Meu... Eu esqueci agora. Tem vários clipes. Felicidade. Não, porque tem outro. Ah, felicidade. Tem três clipes recentes? Só conheci. Eu vou fazer você lembrar. Agora sim. Felicidade. Depois que eu encontrei você Estou rindo à toa Sou outra pessoa Só que me conheceu antes de você Já pôde perceber O quê? O quanto mudei Você veio pra mudar o meu destino Me fez menino Um sonhador Tirou do meu coração A tristeza e agonia Libertou-me das fantasias E da solidão Transformou meu sorriso em felicidade Com seu sonho lindo e amor de verdade Me mostrou a vida Amo vocês Amo vocês Ah, como eu amo Você passa alegria Passa noite e dia Com sua magia No meu coração É mais ou menos assim Eu tô muito louco hoje Não precisa nem cantar, Lônival Não precisa nem cantar Só abrir a boca O resto deixa eu cantar Obrigada Já virei Valeu Valeu Obrigada, pessoal Tchau 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 Tchau